Suspeitos de integrar milícia são presos por matar homem em boate de Nova Iguaçu. Rodrigo Tibucio Barbosa foi encontrado no bairro Califórnia, em Nova Iguaçu, e Andriocena Ramos no Pereque, em Angra dos Reis, Rio. A polícia civil prendeu, nesta quinta-feira, dois homens suspeitos de terem matado um homem na porta de uma boate em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Rodrigo Tibucio Barbosa foi encontrado no bairro Califórnia, em Nova Iguaçu, e Andriocena Ramos no Pereque, em Angra dos Reis. Os dois fariam parte de milícia que atua em Comendador Soares, no município da Baixada Fluminense. Segundo as investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, DHBF, em julho deste ano, Andriocena assassinou Luiz Carlos de Oliveira da Silva Moraes em frente ao bar Malo Ginqueria, em Nova Iguaçu. No momento do crime, a vítima conversava com um homem que estava parado na calçada, pouco antes do crime. Em outro bar, Luiz Carlos chegou a conversar com os dois suspeitos, que agiram como se fossem amigos da vítima. No mesmo local, os policiais encontraram imagens dos autores mostrando que estavam armados. Assim que a vítima deixa o bar, Andriocena o mata enquanto Rodrigo vigia o local. Fonte do texto, odiaig.com.br